Minha gente, olha a minha primeira tatuagem, é uma homenagem ao meu daddy, o Carlinhos, eu queria fazer algo pra homenagear ele, que ele é muito importante na minha vida, e ele tá aqui marcado para sempre em mim, espero que ele tenha gostado, né? Ficou linda, gente, ó, vocês gostaram? Minha gente, vocês acreditam que não doeu nada, foi rapidinho, só tipo, queimou, tipo, sei lá, parece que tá queimando quando acaba, fica bem quente, sabe? Mas na hora que tá fazendo, dor nenhuma, eu quero fazer mais, inclusive. Tchau, tchau, tchau.